Mano, você sabia que hoje eu estou todo zebrado? Que ironia, né? Um grande viadão aí vestido de zebra, né? Uma skin nova. Pô, vamos começar essa bagaça. Ah, rapaziada! Começando o vídeo novo aqui no canal e dessa vez um desafio novo, Matheus. Estamos de desafio novo. Como que você está? Como que você está? A barba está crescendo cada vez mais. Ah, não. Você teve que cortar, né? Por causa da faculdade. Você cortou? Mano, eu cortei porque costa muito essa porra, mano. Estava feia a situação. Estava feia. Estava parecendo um mendigo bonito, mano. Bem de gato. Gente, rapaziada, o vídeo de hoje se chama Selecontas. Vamos explicar aqui pra vocês como é que é. Eu preparei cinco contas para o Matheus e o Matheus preparou cinco contas para mim. Vai funcionar da seguinte forma. A gente vai pegar um time, como por exemplo o PSG. E aí a gente vai falar assim, olha, eu quero o Neymar. E o que é o Neymar? É o número da camisa dele. Mais o número da camisa do Mounier, vezes o número da camisa do Mbappé, menos o número da camisa do Nadas. Vamos supor. E aí, no fim, isso vai dar um resultado? É óbvio. Se a gente acertar esse resultado, vai valer cinco pontos. Se a gente não acertar esses cinco pontos, a gente vai pra um ponto que vai ser o seguinte. A gente vai fazer a pontuação de cada camisa. Por exemplo, o Matheus acertou o Neymar. Dez. Beleza, um ponto. Aí do Mbappé ele colocou trinta. Aí não acertou, então não vai um ponto. Entendeu? Um de cada. Vocês vão entender isso no vídeo. Eu espero que você já tenha deixado o seu like nesse vídeo, que é muito importante. Matheus, eu tô até tentando. Os caras não tão dando like. Eu quero que o pessoal vire membro. Eu tô pensando em deixar o pessoal virando membro. A gente vê umas vantagens pro pessoal lá. Paga cinco por mês só. Tá de boa e a gente traz um monte de vantagens pros caras. Acho foda, acho da hora a gente analisar essa proposta. E, mano, quem for membro vai ter muitos benefícios, velho. É, eu... É, eu acho, ó. Já vai deixando aí nos comentários se você viraria membro. Mas, ó, cinco reais ou oito reais por mês. E quem tem o YouTube Premium, que é uma baita do investimento, eu tenho. E é um baita do investimento. Pode assinar de graça, mano. Então a gente vai pensar nos negócios bem da hora pra trazer pra vocês. Eu aposto bastante nesse quadro. Então, se você gostar, eu quero deixar uma meta de like, mano. E se eles baterem, a gente traz um nego da hora pra fazer isso com a gente. Tipo, com o Cielo, com o Caneta, não sei. Hum... Tá bom, vamos lá. Qual que é a meta de like? Mil, pode ser? Mil likezinho? Beleza, vamos lá. Então, mil likes, mil likes. E a gente traz... Mano, a gente traz uma pomba aqui no canal pra fazer esse vídeo, beleza? Beleza, então. Vamos começar pelo Matheus. Matheusinho, o negócio é o seguinte. Eu preparei aqui cinco jogadores pra você. Quer dizer, cinco times, né? Quatro, cinco contas. Eu tô... E até eu tô confuso. O negócio é o seguinte, Matheus. O primeiro time que eu separei aqui, a primeira conta, a primeira seleconta, é o Manchester City. Olha só, um tipo conhecidíssimo. Vamos lá, Matheus. Eu quero, primeiramente, o número de Gabriel Jesus vezes o número de Agüero, mais. O número de Ederson, menos. O número de Walker. E essa conta, você me diz daqui a pouco quanto fica. Quando você tiver o resultado, estarei aqui para ouvi-lo. Enquanto isso, bebo minha água que está calor. Lembrando, rapaziada, ó. Na matemática, a gente tem uma parada de fazer a multiplicação primeiro. Se você for um garoto inteligente, eu imagino que você seja... Porque quem assiste aqui é inteligente. Tem uma parada de fazer a multiplicação primeiro. Mas aqui não vai ter isso, não. Vai ser a ordem da conta mesmo, tá ligado? Uma hora a multiplicação vai estar em último, mas a gente vai fazer na hora. Você já tem o resultado? Já. Ah, 179 deu a minha conta. O seu resultado foi 179, Matheus? Mano, um eu tenho certeza que eu errei. Eu vou ser sincero. Eu lembrei depois, mas para a galera não achar que eu roubei, eu tenho certeza que um errei. Sim, mano. 179. A sua conta está errada. Você perdeu o direito de cinco pontos, mas agora a gente vai para um. Um de cada dois. Gabriel Jesus, o senhor colocou que numeração? Nove. Acertou, mano. Essa aí eu pensei que eu ia pegar você, velho. Porque é safado, mano. Porque eu... Me pegou, mano. Eu cairia nessa. Eu não sabia que ele tinha mudado. Me pegou, porque agora eu me fudi no Agüero, mano. Tá certo. Agüero, qual a numeração? Mano, eu sei que é o 10, mas eu coloquei 22. Não sei porquê. É o 10, então você está com um ponto ainda. Ederson? Um. Errado. 31. Nossa. E o Walker? O Walker eu fui de 20. Tirando o zero, você estaria certo. É o 2. Então você começa com um ponto nessa rodada e agora é minha vez de você pedir as camisas. Vamos lá. Vamos de Loserpool. Eu quero Alisson mais Alexander-Arnold menos Mané vezes Milner. Puta. Ah, eu acho que eu sei. Ah, filhão. Você quer atacar esse desafio bem no jogo do livro? Vou fazer a conta aqui rapidão. Matheus, eu tenho um resultado. Qual é o seu resultado? O meu resultado pode dar 5 pontos para o pai. Eu posso estar errado, mas eu acho que é 5 pontos para o pai. O meu resultado é 399. Perdeu o seu 5 pontos, amigo. Você está louco? Como assim eu perdi? Não. O resultado é 483. Vai, cara, vamos lá. Vamos para um ponto para a gente entender. Então, o Alisson... O que você colocou no Alisson? O Alisson é 1. 13. Puta merda. O Alisson não é 1, velho. Não. É o Adrien que é 1, mano? Mano, não sei quem é 1. É, mas ele é número 13, cara. Mano, ele está aqui, velho. O Alisson é 1, tio. Alisson livre para o camisa. Só se mudou. Nossa, eu também. Não vou transformar porque está 13, mano. Vou até tirar um print para você. Então você acertou. Então eu acertei. Então dá 399. O que você vai ver? A gente vai ver agora se vai dar 399, mano. Porque o Alex Sander Arnold é 66. Eu sei que não tinha como errar. Essa camisa dele é típica. É 66. O Mané é 10. E o Milner é 7. Então é 5 pontos para o pai, velho. Não tem essa aí, não. Esse transfer market já não está com nada, mano. Esse transfer market que vai para o inferno. E agora vamos para o segundo time. Matheus, vamos para um time que a gente gosta muito. Vamos de Corinthians. São Paulo. Vamos de Corinthians. Eu quero, Matheus. Eu quero a camisa de Cantilho menos Gil mais Cássio vezes Ione Gonzalez. Agora vamos esperar o Matheusinho fazer a sua conta. Que já está 5 a 1 com o pai. 5 a 1 é difícil de reverter já. Eu já vou avisando que 5 a 1 é difícil de reverter. Se não acertar todas. Esse Gonzalez você tacou no meu cu, hein? Ione Gonzalez, você tacou na dificuldade? É que assim... Tem um daí que teve uma camisa que ficou famosa. Tá ligado? Eu tenho um resultado final. Você tem um resultado final. Espera aí que eu não tenho resultado final ainda. Agora eu tenho resultado final. E você pode me falar qual é o seu resultado final. 165. Tá, porra. O resultado final de Matheus está errado. O resultado é 352. Matheus, vamos lá de 1 em 1. Cantilho. Vamos. Fui de 8. Você foi errado de 8? Porque você esqueceu de uma campanha que rolou no Brasil, velho. A PED é 24. Que ele queria usar 24. Aí o diretor do Curitiba falou, não, aqui não vai usar 24. Aí depois abriram mão, ele é o 24. Gil. Fui de 5. É 4. Não. Cássio. Cássio, 12. Não dá pra errar. Ponto certo. Ione Gonzalez. Fui de 11. Ponto do Matheus. Matheus com 3 pontos. E o Gil e acertou o Ione Gonzalez. Que bota, né? É, mano, de zagueira é difícil, velho. Zagueira, a maioria, o xerifão mesmo é 4. O negócio é o seguinte, então, agora tá 5x3. Matheus, pode falar pra mim qual é o time e os jogadores. Juve. Bom, eu quero Buffon, vezes Higuaín. Menos Delight, mais Danilo. O Danilo aqui, inclusive, você postou stories desse dia, né? É, mas postei errando pênalti, né? Não da camisa. Mais Danilo. Mas eu lembrei dele. Mais Danilo. Puta, eu tô fudido nessa aqui, mano. Essa aqui, de verdade. Não, eu não sei nenhum. 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 Eu vou no chute aqui, mano. Mano, será que o Buffon tem uma camisa eternizada? Tipo, o de Rogério Centro e o 01. Aí é uma questão que você fez sozinha, né? A vida dos universitários não vai rolar. Puta, pior que eu lembro. Alguma coisa diferenciada na camisa do Buffon. Não quero falar nada não, mas tem. Tá, nossa, distorna geral agora. Agora pegou o fogo aqui. Danilo? Não, isso aqui é o Alexandre. Puta, vida. A conta já ferrou a conta. A conta já foi pro breve. Vai no um ponto. Eu tenho o resultado final. Qual é o seu resultado final, cara? O meu resultado final é 253. Mano, não só falar que você acertou. Não, você vai estar mentindo, porque eu sei que eu errei. Eu vou estar mentindo porque deu 1.126. Que isso, mano? Sabe por quê? Pera aí, vamos por partes. Eu vou explicar por partes. Vamos por partes. Vamos por partes. O que você colocou no Buffon? 29. O Buffon é 77, mano. Ele recusou a 1 voltando pra Juventus. Nossa, aí já ferrou tudo já. Tá, Higuaín. 9. 21. Zerou, né? É tudo, velho. 21 não é um número... Nossa! O Higuaín tá com a 21, que é o número do Zidane, do Dibá, desses caras loucos, velho. Não, é zero, mano. É zero. Esse aqui eu zerei gostoso mesmo. Desculpa aí, galera. The Light. 14. Por 1, você errou, mano. É 4. Ah, tá. Então não foi por 1, mas é o 1. É, pelo 1 na frente. E o Danilo? E o Danilo? 6. 13, mano. Se fosse 1 abaixo do Alexandre, você acertava. Nossa, eu falei... Bom, zerei. Segunda rodada, 5x3 pra mim na segunda rodada. Colei, eu colei, eu colei. Agora eu vou ferrar você também. Vou pegar um time que você não assiste aqui. Vamos de Atlético de Madrid, então. Nossa, aí você me ferrou. E não, eu peguei tranquilo, ó. Para que eu peguei tranquilo, ó. Vamos lá. Quero o João Félix vezes Diego Costa menos Morata. E o último pra dar uma representatividade mais Renan Lodge. Tempo. O Renan Lodge é fácil. O Renan Lodge é tranquilo. Agora, é muito legal que eu peguei o trio de ataque, tá ligado? Agora você que se marca. Ah, mano, eu não vou saber o dele, eu acho. Tá, vamos pras contas aqui. É hora das contas, Matheus? É hora das contas. Eu estou com o gabarito em mãos. Tome muito cuidado com essas contas. Mano, tem o resultado final. Você tem o resultado final. E qual é o resultado final, Matheus? 169. É... Digamos que eu acho que você acertou algum número, mas é a 136. Não pegou 5 pontos. Mas agora vamos para 1 ponto. João Félix. Mano, eu confesso que o João Félix eu chutei. Não acompanho de zero. O Atlético de Madrid, então eu fui de 19, mano. Errado. Não foi fora da casinha, mano. Vai no arroz e feijão. 7. Bom, se você chutou 19 no João Félix, você já não acertou o Diego Costa. Então vamos lá. 19? É, Diego Costa. Eu fui de 9. Então se você chutou 9 no Diego Costa, você já não acertou o Morata. Eu taquei 10 no Morata, que merda. É, então não acertou o Morata também. E o Renan Lodge? Eu fui de 8, mano. Renan Lodge é 12. 12, Renan Lodge. Ele era o mais facinho. Daí, então você zerou nessa rodada. Igualzinho. Até movimenta da Juventus, mano. E agora, o que você guardou para mim? Coloquei uma seleção aqui. Seleção? Flamengo, mano. Ah, tá. Vamos lá. Eu quero Felipe Luiz menos William Arão vezes Michael mais o Pedro. Nossa, nem lembrava desse um rato louco, velho. Por fora que o Flamengo tem muito nego bom, mano. Então a disposição de camisas, assim, varia bastante. Que número você acha que é o Rodrigo Caio, por exemplo? Rodrigo Caio, eu acho que ele é 3. É, se ele acertar. Você sabe que ele é 4. Ah, se o do Michael é pra lascar tudo, velho. Ele é pra mais de 30, se do que ela sabe. Vai na fé. Não, eu não vou. Mas tem muito nego, velho. Não é nego do Flamengo, você é louco. Agora, eu só espero que esteja certo aí, né? Porque na primeira você já errou. Não, não. Tá tudo certo. Eu tô conferindo até porque eu fiquei com medo. Tem um resultado final. E obviamente não é um resultado certo, mas eu pontuei. Eu sei que eu pontuei. Meu resultado final é 513. É, eu acho que o Michael te fodeu. Deu 230, mano. Não, tudo bem. Vamos lá, vamos lá. Ó, eu acho que 2. Puta, mano, eu errei o primeiro. Eu errei o primeiro, mano. Ó, o Felipe Luiz, o Felipe Luiz, o Felipe Luiz, eu tenho certeza que ele é 16. Eu tenho certeza que ele é 16. Só que o burro... 6 pontos altos. Não. O burro... Ah, mentira. O burro colocou 21, mano. O burro colocou 21. Eu tenho certeza que ele é 16, mano. Ele é 16. E, consequentemente, você errou o Pedro, mano. Porque o Pedro é 21. Nossa, velho. Eu sou uma onda burra. Peraí, então vamos lá. Então eu acertei só 1, mano. Eu acertei só 1. O Ilharão, 5. 5? 1 ponto. 6. Michael. Não, o Michael. Filho da mãe, velho. O Michael eu coloquei 31. 19, mano. 19. E o Pedro? Sabe que número eu coloquei o Pedro? 9. 17, mano. 17 eu coloquei o Pedro, velho. Olha que porcaria, mano. Não sei de onde que eu tirei esse Felipe Luiz 21, mano. Ele usou o 21 na Copa? Não é possível, mano. Eu pensei, mano, é 16, é 16. Ah, vou colocar 21. Vai que é. Eu escolhi Inter de Milão, Matheus. Quero Lautaro Martínez. Renos. Alexis Sanches. Mais Christian Eriksen vezes Godin. Mano, eu tenho um número aqui. Qual é o seu número, Matheus? 36. Nossa, é verdade. Você foi no pensamento certo. É um número bem pequeno. Mas o número é 54. E agora vamos para um de cada vez. Lautaro Martínez, o senhor colocou o quê, meu garoto? Coloquei 11. Ele é o 10. Ele é o 10. O Lautaro Martínez é 10. Sorte que eu não coloquei nenhum ali no 10, então. Alexis Sanches. 9. Acho que o 9 é o Lukaku. Alexis Sanches é o 7. Nossa, é verdade. Então ele é o Eriksen. Coloquei 7 no Eriksen. Nossa, que burrão novo. Nossa, mano, você chegou, tipo, aparentemente perto, mas você errou tudo, eu acho. E o Eriksen é 24. Eu não sei porquê, mas eu acho que eu estou com alguma coisa com esse número 24. Não sei o que acontece. E o Godinho, o senhor colocou o quê? E o Godinho? 4. E o Godinho é número 2. O Matheus errou tudo. Zerou, zerou. Mano, geralmente 2 é lateral, caralho. O que ele tá fazendo de 2? Nós vamos para a minha quarta rodada. Mas é que time você separou para mim? Manchester United. Eu quero o Fred. Puta vida. Mais. Bruno Fernandes. Nossa, eu gosto pra caramba do cara e não sei o nome, o número dele, velho. Menos Martial vezes Rua Mata. Nossa. Mano, a galera em casa acha que é fácil, mas tem muita coisa na cabeça, mano. Às vezes você tem certeza que é o número, mas daí você muda, é foda. E é um número alternativo, mano. A gente não tá pegando os padrãozão, tá ligado? O que é o Fred, mano? O Fred é o número 12 no... O Matheus. Vamos lá pra conta. Eu acho que se eu perguntasse pra mim, eu só saberia o Martial e o Rua Mata, mano. Velho, eu tô indo por uma linha porque eu acho que essa camisa é do Martial e não do Rashford. É muito fácil confundir os dois. O meu resultado final é 143. Cara, tá errado. 208, mano. Quem que é o primeiro, velho? Quem você colocou no Fred? Fred, eu coloquei 8. Errou. O Fred é 17. Consequentemente, você errou o Rua Mata. Bruno Fernandes. Bruno Fernandes. Eu coloquei 14. 18, velho. Ah, não. Não, eu tava com esse número na cabeça e eu coloquei 14. Eu não falei, mano, é uma rascaeta. É do rascaeta, rascaeta, se inspira nele, velho. Puta, que pariu. O Fred é 17, o Bruno Fernandes é 18. Agora eu vou inverter o Martial. Eu vou inverter o Martial. O Martial é o 9. Acertou, moleque. 7 a 3. E o Rua Mata já recolotei 11. Então é 7 a 3. E ó, agora você tem que acertar, mano. Você tem que acertar o 5, tá certo? Mano, tem que acertar. Então, o time que sobrou para você, Matheus, não peguei pesado não, mano. Peguei o Borussia Dortmund. Então vamos lá. Guts mais Royce, Marco Royce, vezes Burke menos Halland. Halland tem número especial, não tem. Ah, um número? O que é um número especial para você? Ah, tipo, ele é atacante, mas não é 9, por exemplo. Bom, eu tenho um número, Ilha. Você já tem um número? Tá, mas eu tô fazendo as contas aqui. Ah, tá, você tá fazendo as contas, mas você já tem todos os números. Mano, agora eu tô indo dando rápido que eu tô pensando no número e isso não foi. Aí fodeu muito. É, vamos lá. Lembrando que você depende dos 5 pontos para virar. Para virar. Os 5 pontos você vira. Mano, eu vou de... Ai, caralho. Que da puta. Eu vou de 42. Se for 21, eu vou ficar a puta. E se eu te disser que a conta final é 4? Ah, mano. Tá, mano. Errei alguma coisa aqui. Irmão, você errou alguma coisa e você ouve. Então vamos lá. Primeiro jogador, quem que é? Que é o Gantz, 10. Certa resposta, meu garoto, 7x4. Mário Locois ou Marco Locois? 11. Essa é a certeza. Certa resposta, meu garoto, 7x5. E agora, velho? Agora, você foi no sonho. Certeza. Se você ver um goleiro, você fala, pô, ele não ia colocar um goleiro. E, mano, qual o número é que você colocou um goleiro? Coloquei um. Certa resposta, meu garoto, é 7x6. Mas agora... O Haaland coloquei 9, mano. E o Haaland deve ser 21. Mas, peraí, como que você conseguiu fazer 44 com essa continha aí, mano? Não, 42. É, eu errei a conta, verdade. Mas... Calma aí. O Haaland, não, você ia errar de qualquer jeito, porque o Haaland é 17. Mas acontece que a conta é a seguinte, ó. Guts, 10. É a mesma coisa. Mais 11, rolas, 21. Aí, vezes 1. Eu coloquei mais no final. É, então. É vezes 1, que é o Burk. Aí, menos 17, o Haaland. 4. Mas você chegou bem perto, você foi para o 6. O Haaland só que complicou e a sua conta também. Você errar pela conta, mas você... Mano, o Burk eu coloquei 12, risquei e coloquei 1, mano. Mas ele é o 17. O Haaland é o 17. Ficamos 7x6. E agora vamos para a minha última. O que é 9? Não, eu acho que o Borussia não tem camisa 9 no momento, porque era o Paco Alcácer, eu acho. É, então, mas eu pensei nisso, falei assim, aí o Haaland veio, sobrou a 9, deram para ele, mas... Vamos lá para o meu último time, qual que é, Matheus? Real Madrid. Areola, vezes Isco, menos Rodraigo, mais Vini Jr. Puta, vê que esse jogo mudou de camisa, velho. Ó, eu tô com dois números aqui, um perto do outro. Isso que é complicado, mano. Ó, então vamos, esse vai ser esse. Foi na paz de Ja, e agora o Rodrigo, mano. Bom, eu tenho os números aqui, eu tenho certeza que dois eu acertei. Dois eu acertei. Não, quer dizer, não vou falar com tanta certeza, um eu acertei. O meu número final, Matheus, no Real Madrid, é 31. É um número baixo também, mas você errou. O total dá 20 pontos, mano. Tá, então vamos lá. Areola, eu fui de 1. Ah, eu sei que você ia cair, acertou. É, porque o 12 é o Porto A, né? Isso. Certeiro, 22, fácil. 9x6. Rodrigo, eu coloquei 19. O dele e o do Vini Júnior, o dele e o do Vini Júnior são muito pertos. E 19, a resposta tá errada. 27. É, então eu acertei o Vinicius Júnior, provavelmente. Ó, eu tava entre 25 e eu tava entre 29. Só que daí eu chutei 28. 28? É. É 25, mano. Você fica... Puta, puta, mano. Puta, que pariu, velho. Como que eu sou burro? Eu pensei em dois e chutei um no meio do que eu tava pensando. Eu sou uma anta, velho. Eu sou uma anta nesse jogo. Quando o Vinicius Júnior chegou no real, ele já era 25, mano. Ele não era 29. Ele não passou pela 29 em algum momento da vida dele? 28, alguma coisa assim. Mano, não é sensível. Mas, se você souber, deixa aí nos comentários. Se ele sempre foi 25 ou não. Matheus, eu gostei muito desse vídeo, mano. Eu achei muito legal. Gostei pra cacete, mano. Então, o negócio é o seguinte. Lembrando, aquela meta, ó. Ganhei do Matheus aqui, né? Mil. Nada muda, mas foi bem disputado. Eu sei que eu diria que foi bem disputado. Ou nós dois estamos bem mal. Vai ter xingamento no comentário, sempre tem. É, mas também a gente... Na hora é difícil, na hora é difícil. Quero ver você aqui no meu lugar. Quero ver você aqui no meu lugar. Lembrando, meta de mil likes. Bateu mil likes, a gente chama uma estrela do YouTube. De peso. Uma estrela do YouTube pra fazer esse vídeo aqui. E, Matheus, nós vamos ficando por aqui. Até a próxima. Ai, vai, beijos. Pláu! Eu tenho um som, nego. Pega a onda do som, nego. E se mexer é só do rum, nego. Eu faço o plano e viro chefão, nego. Eu vou pegar o tampo na raça. Foi seu fredor, agora eu tô na bala. É que eu te deixo sem graça. A presença de um jovem rico te abala. Sente a vibe, yeah. É enorme.